Causos e contos Oi pessoal, se gostar curta, se inscreva, compartilhe. Todo mundo fala a respeito do Hitler. O que ninguém fala é que como vidas comuns de pessoas que viveram na mesma época foram afetadas por esse sonho ambicioso, horroroso, genocida que o Hitler teve. A história de hoje é de uma dessas pessoas que teve a vida transformada por causa desse homem horrendo. Maria Kafka estava grávida do seu sexto filho. Seria uma menina, mas ela ainda não sabia. E finalmente, no dia 1º de maio de 1894, nasceu a forte e grandona Helene. Era linda e os seus pais estavam muito orgulhosos dela. Alguns dias depois, Helene foi batizada na igreja da Assunção, em Russovisse, Lá na Áustria, onde eles moravam. Quando Helene estava para completar dois anos, a família mudou-se para Viena, a maravilhosa capital do Império Austro-Húngaro. Helene sempre quis servir ao Senhor, através do caminho religioso. Mas a sua família foi contrária. Assim, boa filha que era, terminou seus estudos, tornando-se enfermeira. Cada dia a mais, a sua vocação falava mais alto. E depois de muito insistir, seus pais concordaram, pois viram que a sua felicidade estava na vida religiosa. Assim, ingressou na congregação das irmãs franciscanas do amor cristão, tornando-se, agora, irmã Maria, por causa da sua mãe, que se chamava Maria, restituta, que quer dizer, aquela que é colocada em seu lugar, Maria restituta. Mas Deus ainda tinha uma missão para Helene. Uma missão que exigiria muita abnegação e fortaleza moral da sua parte. Indo de encontro ao seu destino, a freira tornou-se enfermeira cirúrgica e anestesista no hospital Modlin, em Viena, onde pôde expressar o amor pela vida, expandir a força da sua crença e trabalho. Ajudava a todos e era incansável. Sempre estava pronta para trabalhar. Pedisse quem pedisse. Tornando-se referência para os médicos, enfermeiras e pacientes. Mas, seu suplício estava para começar. A sua maneira, direta, sem medo de conflitos e pouquíssimo diplomática de agir, causou-lhe sérios problemas. A partir de 1938, quando Hitler invadiu a Áustria, Irmã Restituta sempre rejeitou o nacionalsocialismo do Hitler. Principalmente pela restrição e supressão da vida religiosa, a qual era a sua razão de vida. E o que ela fez? Desrespeitando as ordens da direção do hospital, ela foi quarto por quarto, sala por sala e colocou pessoalmente crucifixos em todas as dependências hospitalares. Como se não bastasse, a Irmã copiou e repassou para as pessoas a canção que um soldado austríaco tinha feito e que criticava o regime do Hitler. A direção do hospital, de uma maneira muito covarde e muito vil, delatou-a para a Gestapo, que era a polícia secreta dos alemães. Era a serviço do regime social nacionalista. X, gente, ela comprou uma briga danada. Quando esses policiais foram ao hospital e tiravam os crucifixos das paredes, a Irmã Maria Restituta os colocava no lugar com a cabeça erguida e gestos serenos. Ela foi sendo considerada insubordinada e, por isso, foi presa. Na prisão, ela foi brutalmente interrogada, mas jamais delatou o nome do soldado que tinha feito a tal canção. Lá no cárcere, seus companheiros a tinham em autoestima, inclusive Josefine Zimmer, mãe do executado de Johann Zimmer, membro do Movimento da Liberdade Austríaca, e ela, essa mulher, disse assim numa carta, Irmã Restituta era uma mulher de grande estatura. Sua serena confiança em Deus era sublime. Sua alta inteligência, com tanto genuíno humor austríaco, tornava qualquer contato prolongado com ela um verdadeiro banho de amor. Mas ela não é só esse amor apenas com as pessoas religiosas, não, mas também com estrangeiros, incrédulos levados pela força da sua convicção. Muitos membros do Partido Comunista, na casa, veneravam sua franqueza. Pois é, gente. Em 29 de outubro de 1942, a irmã Restituta, tratada como vilã, foi condenada à morte por favorecimento do inimigo, traidor e preparação para a alta traição. Ela foi condenada como traidora. Ela foi condenada, mas não foi informada da data da execução. Assim, a freira esperava dia após dia que seu destino se cumprisse. Antes da sua morte, ela escreveu a um parente, Todos os dias espero para ver se o meu caminho da cruz alcançará o calvário ou não, mas de uma forma ou de outra a sua santa vontade será feita. Todo o meu consolo está no que ele me diz, que tudo vai ficar bem. Ela escreveu nessa carta. Na incerteza de quando seria morta, a irmã Restituta escreveu assim em outra carta. Bem, quanto mais eu tenho que ficar dentro dessas paredes, provavelmente não um segundo a mais do que meu pai celestial decidir. Dois dias depois de escrita essa carta, Ela foi morta. Ela foi guilhotinada. Cortaram-lhe a cabeça, juntamente com nove membros do Partido Comunista. Acabava assim a vida daquela que só quis servir e nunca abaixou a cabeça para o que não fosse direito ou divino. morreu com a convicção dos justos. Morreu de cabeça erguida e com a certeza de que a vida só serve se for vivida com liberdade. Isso nos faz refletir, hein, gente? Morreu de cabeça, e o que não fosse direito. É uma impressão que o primeiro a mais do que não fosse direito ou divino. e a gente não quer que o mesmo tempo ou divino. morreu de cabeça,